Olá, eu sou a professora Rúbia, meu sinal é este, nós vamos estudar nessa pós em Libras, a disciplina de Libras 4. Teremos como tema principal a gramática da Libras, na qual nós trataremos a morfologia, a sintaxe, a semântica e a pragmática. Agradeço a todos, bons estudos e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto